Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Olha aqui pessoal, hoje eu tô com essa caixinha, né? Todo mundo sabe, é uma caixinha daquela de colocar fruta, caixa de plástico. E pra que que eu tô com essa caixinha? Eu quero falar pra vocês uma dica que eu acabei aprendendo aqui, descobrindo aqui. Por exemplo, você tem um gancinho, nasceu só ele, que nem eu tive agora, eu tenho agora. Foi o último que nasceu pequenininho, daí só tem ele pequenininho, né? Aí o que que eu vou fazer? Se eu coloco ele numa caixa, ele vai ficar piando, né? Pia, pia, mas pia mesmo, porque ele é sozinho, então ele não pode ficar sozinho. Então agora eu vou mostrar uma técnica pra vocês que vai funcionar e é bem legal. E eu usei no meu gancinho, que agora já tá solto, mas eu vou pegar ele pra fazer o teste pra vocês verem como que acontece, tá? Então pessoal, aqui ó, aqui tá o de Tucujo, tá? É meu derradeiro, meus ganchos já estão todos grandes, tá? E esse daqui é o derradeiro, que é o pequenininho, é o dodói que nasceu, o último, o último ovo, é o último biscoito do pacote, tá? É o último pedaço de bolo de chocolate, tudo, tá? É esse daqui. Então eu coloquei na caixinha, ó, e ele vai ficar piando, lógico. Como ele vai ficar sozinho, né? E o que que você vai fazer? Colocar um pintinho? Não dá certo, pessoal, pintinho com ganso não dá certo. Eu posso explicar porquê. Acontece assim, pessoal, se você colocar um, se você colocar um pintinho com esse gancinho, ele vai comer todas as pernas do pintinho. E ele acaba matando o pintinho. Então eu coloquei esse daqui com os pintinhos também, ele já foi rocando as asas dos bichinhos, bem novinho, ele tava. Então eu usei uma técnica, pessoal, que eu descobri por acaso. Ó, já fez cocôzinho, né? Safadinho, já fez cocôzinho, ó. Eu só tenho ele e o nenê, pessoal. Só ele, ele é o bebêzinho. Então, pessoal, a tendência é ele ficar piando, né? Ó. Ele tá quietinho aqui porque eu tô aqui perto, mas deixa eu sair pra vocês verem. Aí, vamos ver. Ó. E ele vai ficar piando o dia inteiro, a noite inteira, o ano inteiro, o mês inteiro e pra frente vai. Mas o que você faz pra parar de piar? Alguém sabe? Eu tenho a solução. Você vai colocar um pedaço de espelho, um espelho grande, o espelho que você tiver aí, tá? Agora, pessoal, você pode colocar comidinha, aguinha, põe uma lâmpada pra clarear. Se tiver calor, não põe lâmpada quente, põe uma lâmpada fresca mesmo, só pra clarear pra ele. Coloca no lugar protegidinho. E o que vai acontecer? Ele vai ficar feliz da vida o dia inteirinho, não vai dar um pio. Olha isso, pessoal, que show. Olha que lindo. Olha lá. Querendo comida, ó. Aí, pessoal, se você tiver um espelho, você pode até comprar. Que você possa pegar a beirada da caixa inteirinha do lado, ou daquele lado, ou desse lado aqui. É melhor. Eu quebrei meu espelho sem querer. Eu fui pegar pra fazer o vídeo e acabei quebrando. Então, ficou só um pedaço. Mas mesmo assim dá certo, pessoal. Olha lá. Ele já tá satisfeito. Ele já tem um amigo. Ele já tem o melhor amigo. Olha lá. O que ele quer mais da vida? Olha lá. Ele se ama. Tá sossegado, ó. Acabou. Acabou o tormento. Agora, pessoal, eu vou fazer o teste com um pintinho, tá? Pra ver se dá certo. Eu tô com um pintinho novinho. Eu vou colocar aqui pra ver se dá certo. Aqui tá bem calor, viu, pessoal? Não tá frio. E ele tá quietinho, olha. Ele vai até dormir. Mas eu vou tirar daqui, que eu vou levar ele lá. O daqui ele tá solto agora. Aqui, pessoal. Ele tá ficando aqui, ó. Junto com esses pintinhos aqui, ó. Ele já comeu todas as asas do pintinho, ó. Tive que cortar a asinha do pintinho, ó. Mas ele é feliz aqui, pessoal. Aqui eu nem, nem... Não me preocupo com ele. Ele vive muito feliz aqui. Olha, pessoal. Já coloquei um pintinho bem nervoso aqui. Ó, ele já tá piando. E ele já quer. Só que o pintinho pula. A diferença do gancho e do pintinho é que o gancho não precisa nem fechar em cima, que ele não pula. Agora o pintinho pula. Um, dois, três. Um, dois, três. Amiguinho, cheguei. Olha lá, pessoal. Eu coloquei uma comidinha, porque sabe como que é pintinho? Eles gostam de ver comendo. Olha lá. Tá tudo bem? Tá ciscando? Agora eu vou tirar o espelho, pessoal, pra ver se é o espelho que tá fazendo ele ficar quietinho. Tá? Vamos fazer o teste? Agora eu vou tirar o espelho. É mesmo. Ó. Vocês tão vendo, pessoal, como funciona? Ele já quer até sair, ó. Esse negócio do espelho funciona muito. Agora eu vou pôr de novo, pessoal. Olha lá. Ele quer ir lá onde é que tá o pintinho. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa técnica, tá? Eu fiz com o Gancinho. Deu muito certo. Ele parou de piar. E olha como que ele gosta, ó. Eu coloquei comidinha aqui, pessoal. Eu tinha levado ele pra lá. Eu trouxe de novo pra me acabar o vídeo. Coloquei aguinha comidinha, tá? E ele já come verdurinha, tá, pessoal? Eu vou cortar meus pintinhos pequenininhos. Eu vou colocar aqui dentro da caixinha. Então, eu já deixei tudo preparado. Só que daí eu vou tirar o espelho, tá? Porque eu vou colocar vários pintinhos aqui dentro. Sai daí. Sai. Não, não, não. Vai pra lá. Não, não. Eles gostam de bater, viu, pessoal? Eles batem nos filhotes. Não pode deixar. Eles são... Aí, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Inscreva-se aí no canal, deixa muito like e faça em casa, pessoal. Se você tiver aí um bichinho assim, faça o teste. Aí, depois, você me conta, tá? Se valeu a pena, se deu certo. Eu sei que eu gostei muito e deu muito certo. Ele tá piando. Agora que ele tá com medo do ganso que veio aqui, ó. Olha lá. Olha o pescoço dele. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Não, não. Ele quer comida. Tô, aqui, ó. Aqui, ó. Vem. Aqui, ó. Não. Sai daí. Olha, tá muito. Ai, pessoal. Não dá mais. Socorro. Não deu mais, pessoal. Os gansos vêm bater nele, tá? Agora eu vou colocá-los lá juntinho, porque ele não pode apanhar. Ele é muito novinho, né? Os gansos são muito ciumentos, pessoal. Olha lá. Eles tão assim porque eles viram eu com ele. Então, eu vou colocar eles lá. Olha ali. São muito ciumentos. Olha o tamanho que eles tão. Olha a diferença. Ó. Quem disse que eles já foram assim um dia, né, pessoal? Bem, pessoal, como eu coloquei aí no vídeo, né? Ele tava batendo muito nos pintinhos. Nesses pintinhos aqui, ó. Nossa, ele... Olha, ficou até juridudo ali. Quase matou aquele pintinho ali, ó. Quase. Olha lá. Ele correu pra lá. Deixa eu mostrar pra vocês. Esse ali. Esse pescoço empilado ali. Quase que ele matou. Quase. E todos eles, ele bate muito, sabe? Então, não dá pra deixar. E daí, olha onde é que ele tá agora. Então, pessoal, só pra atualizar. Ele tá ficando nessa gaiola aqui, ó. Tá vendo? Tem bastante sombra ali, tem um pouquinho de sol. Vocês têm que tomar muito cuidado com o calor, viu? Que o sol, o calor excessivo pro gão, você faz até ele pra adiandar. Se você colocar ele num lugar muito quente, ele não consegue ter força nem pra andar. Então, não é nem doença, nem nada. É só o calor. Você tem que colocar ele num lugar mais fresco se acontecer isso, tá? Então, tem que tomar muito cuidado com o calor excessivo, tá? Ó, e ele tá aqui. Aqui tem sombra, tem um pouquinho de sol. Mas, assim que fizer mais sol aqui, já me leva pra sombra total à tarde. Tá? Porque só no período da manhã. Mas, ele tem que ficar preso, pessoal. Ele tá bem quietinho, porque olha lá dentro o segredo. Olha lá, o espelho tá lá. Tá vendo? Ó. Então, ele tá quietinho. Ele tá rodeado de bichinhos em volta. E ele tem um espelhinho que ele pode se enxergar lá dentro, ó. Então, ele tá bem sossegadão aqui. Use uma raçãozinha fortinha pra ele com soja, farelo de milho, soja. Um pouco de farelo de trigo. Águinha fresquinha, com um pouquinho de vitamina. E eu também trago verdurinha, tá? Picadinha pra ele mais tarde. Coloco ali. Ele come muita verdurinha. Mas, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreve no canal. Deixa o seu like, tá? E até o próximo vídeo. Então, não teve jeito, hein? Tem que deixar ele sozinho. Pra ficar na cabaninha ali. Ah, ele maltrata muito os pintinhos. Não dá. Mas, é isso aí, pessoal. Tchau. 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 Tchau.